Música Gerasina, eu queria perguntar pra você primeiro, qual é o material necessário pra você fazer essa flor que você faz? Papel crepom Papel crepom que compra... Crepom que são esses papéis aqui Tá, compra onde isso aí? Pelo papelarinho certo aí Tá certo, o que mais que vai? Vai cola Cola Glitter E arame, que eu grito é esse aqui, ó Tá certo Acaba de colorir a flor A cola, que cola que é? É cola... Branca É cola branca E vai mais coisa, não vai o cabo? Vai arame Arame Que grossura que é o arame, mais ou menos? É o mais fininho, quanto mais fininho, melhor é Pra trabalhar com ela Porque a gente vai pegar a folha E vai dobrar ela Volta aqui duas folhas juntas, assim, ó Ah, então, peraí Então você... Mas peraí, você não cortou o papel ainda Eu quero que você corte o papel Não, mas senão você pulou uma etapa Quem for fazer não vai saber Você já tem prática Passo a passo Passo a passo Passo a passo, vamos lá Assim, faz Aqui o papel é o que ele põe Tá Você cortou mais ou menos o quê? Uns quatro dedos É, mas uns quatro dedos Aí você vai abrir e ela vai dobrar no meio Essa foi bem larga ela Vai dobrar no meio E mais uma volta no meio Ah, você abriu ele e dobrou em duas vezes Duas vezes Agora eu corto aqui, que é o meio E aqui que é a segunda flor A outra parte do meio, ó Ah, vai dar duas flores, hein? Duas vezes Aí, ó Isso aí dá duas flores? Duas flores É, a medida serve Aí, ó Aí vai pegar, vai amassar as pontinhas dele, ó Você vai fazendo como se fosse uns frisados É, amassando ele Você fala amassar Amassar, põe no meio É, vai juntando ele Faz de um lado só, Dudu? Dos dois lados pra ele chegar junto Senão ele fica um mesmo Ah, tá De um lado você faz num lado E na outra ponta você faz do outro lado É a mesma coisa Agora eu vou pegar o arame Vou passar no meio aqui, ó Aí você vai furar pelo centro Não, eu vou passar por dentro dele Vou enrolar aqui, ó Ah, você vai De volta dele aqui, ó Ah, você vai Aí eu vou dobrar ele no meio, ó Entendi Ó Olha como que ficou Agora eu vou dar uma enroladinha aqui Deixar bem apertadinho, ó Agora eu vou abrir o meio Acho que a ponta aqui vai abrir o meio Depois ele abrir o que eu tomassei tudo Vou ter que abrir agora, ó Aí eu vou abrir nela, ó Aí vai do gosto da pessoa Se quiser mais larga a folha Vai despertar mais larga Porque eu não tô indo mais ou menos Porque dá pra fazer coisa pequena Aí vai só abrir nela Um jeitinho pra não rasgar, ó Você separa uma da outra, né Uma da outra Vai ficar bem cheirinha Dá quatro camadas, então é isso? Aqui dá quatro camadas Agora esticadinho assim, ó Eu vou juntar ele tudo pra cima, ó Aí você puxa pra cima Puxa pra cima Dá uma apertadinha pra cima aqui, ó Tá Aí vai ficar tudo desigual, né Agora eu vou pegar a tesoura Vou dar uma apertadinha Pra acertar as beiras dele, ó Aqui é só o que sobrou, ó Ah, tá Corta as rebarba Rebarba e depois vai abrir elas Agora se a gente quiser colorida A gente pega um desse aqui Estamos fazendo isso aqui, claro, entendeu? A gente pega um pedacinho desse aqui Que medida que tem isso aí? Uns cinco centímetros Cinco centímetros A gente pega, ficou um buraquinho aqui, ó Ficou, não fica fazendo nada A gente põe um pouquinho de cola ali dentro, ó Um pouquinho pedacete E pega esse papelzinho aqui e cola ali dentro, ó Isso aí quando fica umas falhas? Não, vai ficar mais bonitinho e colorido, a ferro Ah, porque dá uma variedade É, aí sobra a rebarba e a gente pega e corta Sobrinha, ó Entendi Ó A gente vai passar a cola A cola branca Essa cola é pra botar o glitter Colocar o glitter Vai ter o glitter já preparado na cola pra pôr Eu já coloquei Ah, tá Existe já cola... Existe já logo Isso aqui é um glitter já Ah, essa já é? Não, essa aqui não é Essa não é, né? Não Já tem um glitter pra poder colocar Aí a gente pega o glitter e depois vai colocar Vai ficar bem bonitinho Isso aí onde que compra esse glitter? Papelaria também Papelaria também Aí, vai colocando agora, ó Ó Esse extra de tira Aí faz o verdinho pra colocar o cabinho, ó Tá bom, vamos fazer o verdinho? Aí, dobra por em quatro Mais uma vez E mais uma vez E fica bem de pontinho Dobre em quatro Depois mais uma vez E mais uma vez Uma vez Pra ficar de pontinho Depois corta aí, ó Olha onde ficou Fazer pontinho aqui Aí, ó Olha o que você vai fazer Uma coisa que ficou bonitinha, ó A gente passa uma colinha aqui dentro Deu um boquê Beleza Bonito Eu sou Gerasina Só o primeiro nome? Não, tudo Gerasina Gonçalves de Oliveira Sou nascido aqui em São José do Campo mesmo Nascido criado aqui Bairro Sertãozinho O pessoal falava Que eu não sei bem, te viar jeito Bairro Sertãozinho E... Idade? Agora estou com 40 Ou 66 anos Ok E a sua irmã? Eu sou a Natália Sou natural daqui mesmo E tenho 60 anos E nasceu no Sertãozinho também? Nasceu E no Dármen Sertãozinho também Sertãozinho? Tá bom Sertãozinho Ela estava preparada para a festa Aí uma senhorzinha bem idade Não sei se ela é viva ainda ou não Ela começou a fazer a florzinha dela E eu fiquei olhando o que ela vai fazer A florzinha lá Ela explicou para mim isso Não tinha papel na hora Que eles tinham Estavam usando Aí eu vim embora Comecei a mexer com o meu papel E a gente saiu flor E não sei fazer outra coisa Não sei fazer essa flor aqui Pode fazer outras flores A cravena tem que sair Porque eu não já ia cravena Então eu gostei de fazer essa flor aqui Tá Mas você já fazia uma outra antes? Fazia Fazia É mais simples assim Mais modelo que é aberta a folha Mas então Eu quero saber daquela primeira vez Que você fez Quando você era criança E quando você aprendeu Nossa senhora Deixa eu ver esse tempo Pode forçar a memória Vai para o fim Para o que eu viajar A coroa mãe fazia Você fazia o cemitério Coroa do cemitério Coroa do cemitério Sempre variada As flores Não era para São Gonçalo? Era para as almas E das almas Aproveitava também E das almas Então conta aí Como é que era? Ela tinha que fazer Cada defunto que tinha lá Mãe tinha que fazer Uma coroa da cor E eu fazia Pegava o arame Fazia aquela roda Do arame Começava fazer essas flores Não existia Fazia outro tipo de flor E colocando assim Em volta da outra Fazia a coroa Mas essas flores E essas flores Eram de papel ou de pano? Papel Tudo de papel E o papel era desse crepom também? Não era mais esse aqui não Outro papel de seda Papel de seda Papel de seda Papel de seda Ah, era de seda De seda Esse papel que fazia Crepom não existia ainda, né? Tentia, mas é muito difícil É muito difícil papel crepom É mais novo papel crepom Tá, mas aí você gostava de fazer? Eu gostava, adoro fazer Com que idade você começou a fazer? Ah, desde criança Nove anos Sete, oito anos A gente começava a mexer com as flores A mãe fazia A gente ia no embalo A gente fazia do jornal A gente não tinha nem papel Fazia de jornal De brincadeira Ah, fazia Até de jornal Ah, até de jornal As flores da coroa do subterno Era dessas aqui A gente fazia Eu te modelinho aqui, ó O que a gente fazia Primeiro era assim Quer ver, sabe? Quero Fazia perfeitamente Ah, então Me mostra como é que era Aquela que vocês faziam Antigamente Ah, pode deixar Que isso aí é mole Não tentar fazer isso aqui Não tentar nada Fazia mesmo E vocês chegaram A sua mãe vendia Essas flores alguma vez? Nunca Fazia e doava 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 Não fazia nada não Sempre o pessoal queria ir pra fazer Porque achava bonita a coroa Achava bonita Porque não tinha outro mesmo É só a mãe que fazia isso Tá, mas Não tinha pra vender Não tinha nada Agora tem Agora tem pra vender Então a Natália me falou Que naquela época Não tinha nem flor natural Pra vender no cemitério É isso? Não, a flor de flor no cemitério É mais novo Se levar de casa Não tinha nada Eu tô vendo que essa outra É diferente, né? É diferente Bem diferente É bem diferente O que a minha mãe fazia É diferente mesmo Nossa Primeiro você corta as pétalas, né? A minha avó Isso, conta aí A mãe do meu pai Ela gostava muito de fazer flor Então todas as festas Que tinha de São Benedito São Gonçalo São Bom Jesus Da do Quirinha Ela que fazia as flores Fazia muita flor A mãe do seu pai A mãe do meu pai Olha, a gente dá um toque Na pétala Tá cachim Ah, você dá uma puxadinha Pra dar uma dobradinha, né? Uma curvinha Ah, eu não vejo fazer Eu não vejo fazer igual Se é igual Que a mãe fazia antes também A avó fazia assim, ó Então vocês cortam a pétala Faz essa curvinha, né? Curvinha Duas curvinhas, né? Duas curvinhas Duas pontinhas Ela vai ficar bem molhadinha Esse miolinho é parecido com o outro, né? Com aquele que você colocou na cravina, né? É Isso aí você só tá enrolando em volta de um Do miolinho Do miolinho, né? Do miolinho Aí eu vou colocar um perninho ali Do miolinho Esse aqui quer fazer pra coroa do cemitério Nossa, fica lindo isso também A minha avó fazia as bandeirinhas diferentes Ela cortava tudo replicadinho os papéis Então quando eu nasci Era menina aí dos 10 anos, 11 anos Que eu sou, como faz mal que era assim, né? Então a minha mãe falava pra todo mundo Essa aí é igual a rodela Só basta fechar com papel e fazer flor Era ela que fazia as flores Era assim, né? Que fazia Todos os presépios que fazia em casa Porque em casa, você sabe, né? Todavia tem o presépio em casa, né? Todos os presépios que fazia A gente fazia muito de flor A flor é importante, tem que enfeitar A iracina, nossa! Ela é cada vez mais bonita que a outra Ela fica aí, se eu tô em três meses Dois e três meses fazendo flor pra passar o Gonçalo Então, a flor pra São Gonçalo é diferente das outras? Ou pode ser... Ou é... Se a gente quiser pegar assim também, pode fazer assim também Não tem problema não Não tem flor especial pra São Gonçalo? Não tem, não, não Bandeirinha normal, a gente tem direto Bandeirinha tem que ter Tem todas as festas, tem que ter bandeirinha A flor é mais coisa do seu pai Que ele botou na festa do seu pai É, a festa do pai A flor tem que acompanhar também, né? A menos não escapou a pontinha Tá, mas aí como que você amarra isso aí? Como que fica o fio? Enrola o fio em volta Ah, agora você enrola um fio de lã? De lã, ou linha Lã ou linha? É E dá um nozinho? Dá um nozinho Aí a gente coloca na coroa Que é o fio aqui assim Aí coloca no meu parque a outra Aí faz ela e coloca no meu parque a outra Fazer o circo Ah, tá Fazer uma coroa com ele É, uma coroa, faz o circo Também coloca no meu parque a outra Tá certo Mas ela já tem um arame Ah, você enrolou em volta de um arame Já enrolou em volta do arame E aí sobrou essa... Essa é a parte central aqui Sobrou Tá, e aí você colou as pétalas Colou não, é... Só encaixei ela Encaixou ali Encaixou ali Amassando e enrolando Amassando e enrolando, é Tá certo, tá bom Tá, e aí quando vocês terminam O bonito é fazer uma coroa É isso que eu sei É, a coroa E onde que vai essa coroa? No altar? Não, no cemitério Ah, a coroa Não, mas eu tô falando pro São Gonçalo São Gonçalo É o arroz arranjo Você faz arranjo Arranjo Arranjo, como esses arranjos aqui em cima Ah, deixa eu filmar isso O pai de vocês fazia São Gonçalo Por que que ele começou a fazer São Gonçalo? Porque o pai dele fazia Os avós fazia Ah, é? É, o pai dele Continuou Não parou, não Que nem nós, né Continuamos, o seu pai morreu A mãe falou assim Não, não vamos continuar Depois a mãe morreu Se eu morrer, você continua Estamos aqui, ó É assim que a gente vai De um vai passar pra outro De 2001 pra cá Nessas duas estão tocando sozinhas Tem mais irmão Mas irmão não liga, não Então é mais duas que tem Eu gosto Eu faço isso Porque eu gosto mesmo Nossa Eu quando vai chegando Vai chegando pra festa Eu já fico Parma Hoje Uns três meses antes Eu fico preocupada Nossa Esse Já tô imaginando Já o ano que vem Como que eu quero fazer a festa Eu também não faço pra festa É uma coisa que A gente gosta, né Eu já não faço por obrigação Não Eu faço por prazer Fazer a festa mesmo Tem pessoal que fala Ah, vou fazer Porque eu preciso Não é que precisa Vou fazer porque eu gosto Então vamos contar um pouquinho Pro pessoal que não conhece Como que é uma festa de São Gonçalo Como que é uma festa de São Gonçalo, né Sempre as pessoas Que querem fazer uma festa de São Gonçalo Elas procuram se informar O que que vai ser feito Como que a gente quer que faça o altar O que vai ser servido pro povo Porque não é uma festa educativa Tudo que o povo dá É pro povo comer A gente não faz Pra poder receber benefício Com a festa, né E o outro Quem faz é porque recebeu graças Mais graças de São Gonçalo Então ele se sente comprometido A fazer a festa Cumprir a promessa deles E o dinheiro pra fazer isso, Natália? De onde que vem? O dinheiro Os amigos doam um pouco E um pouco eu gasto meu bolso Do que que consta uma festa de São Gonçalo? Você falou que os violeiros chegam, né E rezam o texto E depois Como que é durante a festa? Durante a festa A gente começa a primeira A volta de dança de São Gonçalo Aí a gente para com a primeira parte da dança Termina Aí a gente vai distribuir o café pro povo A gente distribui um lanchinho pro povo ali Aí dá uma conversa com os amigos Com os cumprimentos, conversa, né Depois a gente vai já pra segunda volta E se tiver leilão Faz leilão Na hora do café também tem leilão Se não tiver leilão É só trocar as ideias com os amigos, né Daí vem a segunda volta da dança Daí a gente tem a segunda dança Do São Gonçalo Quando termina a segunda dança Novamente tem lanche pro povo Novamente Terminou o lanche Os amigos conversaram novamente Trocar as ideias Aí vem a terceira volta Aí a terceira volta é o encerramento Aí vai a partição de promessa Tudo na última volta Isso dura quanto tempo? Mais ou menos Desde que chega Os violeiros até acabar Eu sou sincera pra você Uma dança de São Gonçalo Com preta Ela dura mais ou menos 6 horas pra mais A sua aqui dura 6 horas? A minha não dura 6 horas Não dura porque tem muita gente Mas nos cítios que é embora Então é pouco tempo a minha dança Então é pouco tempo a minha dança Tão umas 4 horas Mas em muitos lugares que a gente vai pra ir Primeiro a gente chega E na festa chegava 10 horas da noite Saia em 6 horas da manhã E a noite toda Dança São Gonçalo e manda de viola Hoje em dia a gente não faz mais isso Porque muitas pessoas trabalham Tem que ir embora mais cedo pra casa Tem outros lugares que a pessoa Às vezes esquece Só que fica só Meia hora Ou seja, eu quero usar dança Não sabe o que é de meia hora Mas de meia hora não dá nem tempo De nada Aí a gente pensa Não, dá pra você fazer 3 voltas em uma só É meio difícil Mas a gente Fazer o que? A gente acaba fazendo Porque a pessoa fica errada De jeito, ué Agora, se a pessoa pede em meia hora Qual que é a parte Que vocês vão escolher pra fazer? Olha A gente faz 10 minutos em cada coisa São 3 voltas São 3 É tudo muito rápido Muito embalado Mas O filhão corta a música Ele corta a música Coloca a imagem principal Só aí Diminui bastante Não faz o verso completo Não Faz o verso Tudo aos poucos 30 minutos não dá nem pra primeira volta Mas se a pessoa Se o vestido que é assim Se a promessa dela É pra fazer de meia hora A gente faz tudo de meia hora Virar nos 30 ali, ó Então tem que ser Pelo menos Eu falo pra você Não vou parar com isso Eu falei com os janeiros O negócio de festa De 15 minutos e meia hora Negativo Ou nós fazemos uma festa De 3, 4, 5 horas Porque 15 minutos, 20 minutos É uma prestaçãozinha A comida da festa A comida da festa de São Gonçalo Como que ela é? Do que que consta? A gente faz Arroz Feijão Macarrão Farol Mistura A gente faz carne de vaca Frango Salada Fruta A gente faz tudo Tá E o doce Quais são os doces que faz? O doce O doce que nem a gente fazia Mas não A gente compra feito Algum doce pra doar Descubri pro pessoal Uhum Então o doce assim Dura bom Uma coisa assim Pronto Ah, é Qualquer doce então E antigamente O tempo do seu pai O que que era? O tempo do meu pai Não tinha comida Só lanche Só lanche Só lanche Só lanche A noite a festa dele Sempre foi a noite A gente fazia Meu pai fazia Eu acho que meu pai dava muita bebida O colo pro pessoal O pessoal bebia demais O pessoal bebia demais Então tinha leilão O pessoal arrematava o vinho Ou bebida que fosse E aliás Abria todo mundo tomava Aí quando o pai faltou Tipo, nós duas tocando Falei, ah não Só de dia Minha noite não Bebida não tem E o doce que o seu pai servia Ou não servia doce? Não, era café 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 Não tinha doce não, né? Não, não Doe pro meu pai não Qual que é a época do ano Que faz a festa São Gonçalo? A nossa festa aqui Nós costumamos fazer em maio O último domingo de maio Por quê? Porque já ficou marcado esse dia O pessoal já acostumou E aí chegou no mês de maio E o final é o dia da festa Mas tradicionalmente Qual é o dia certo? Não, eu não tinha o dia certo não Nós sempre programamos O dia do fim de maio Vocês? É, o meu pai já fazia O mês de maio Mas continuou Com a tradição De fazer mês de maio mesmo O que que vocês sentem Quando vocês Proporcionam essa festa São Gonçalo Quando vocês dançam E tudo que envolve essa festa É muita emoção Muita emoção Desde o começo Até terminar aquilo A gente vai indo já Os três meses Quatro meses E dando e dando Mas no final ali Que encerrou a noite Nossa, aquela é uma maravilha Pra gente Muito bom Muito bom Eu, nossa Eu quando começo Eu fico pensando Meu Deus Será que eu vou dar conta Tudo isso Quando termina Às vezes Às vezes o pessoal Pensa que estou passando mal Na dança Porque eu fico emocionada Na hora da dança Eu sinto uma coisa Tão boa Uma paz de espírito Tão grande De estar realizando aquilo Uma coisa que Muitas pessoas Acham tão difícil E a gente está realizando Aqui naquela hora Quando vai encerrando Então Eu estou sentindo vazio Parece que o pessoal Vai saindo Vai ficando vazio A casa fica vazia Aí a gente olha Para cada outro Graças a Deus Tudo bem Mais um ano Vencido Vim 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 Amém. Amém.